O que ela fazia, Wagner? Pois é, Luariz, é lamentável, né? Tanta gente procurando emprego, o comércio retomando aí 100% das suas atividades, pessoal querendo trabalhar, produzir. E essa mulher que já tem histórico aí, criminal, várias passagens pela polícia, nos horários do intervalo dela, de lanche ou de almoço, ela pegava sua Honda B e saia pela região de Campinas ali distribuindo drogas, entre crack e maconha, as drogas que ela estava vendendo. Foi flagrada pelo monitoramento, região de Goiânia tem muitos lugares que são monitorados, e um trabalho incessante da Prefeitura de Goiânia, através do nosso prefeito Rogério Cruz, nosso presidente, comandante Velton Paranhos, tem tentado estabelecer uma segurança ampla e inteligente. Ela foi flagrada por uma Câmara de Segurança, fomos até o local, efetuamos a abordagem, ela falou, sou trabalhadora, estou com camisa de uniforme do meu serviço exclusivo, então, para que ser abordada, chamar a atenção de pessoas que estavam do lado, para tentar coagir a equipe que fazia a abordagem, por ser uma mulher, uniformizada e tudo mais. Dentro da BIS, vários papelotes de maconha, dinheiro reúno do tráfico, as imagens não mentem, autuada no artigo 33 da Central de Flagrantes. Você, nas horas vagas, ela vendia droga, ô meu Deus, cada coisa. Wagner, aliás, a população pode denunciar para vocês crimes de que forma, Wagner? Olha, Luários, nós temos aí o telefone gratuito, que é o 153, o telefone da Guarda Segunda Antropolitana, e temos um canal exclusivo e direto com a população, que é o da Romu, Romu Denúncias, 995749570, 995749570, o telefone que está 24 horas à disposição do povo, tanto que aí tivemos prisões quase 4 horas da manhã, durante o dia e a noite, a Romu, a disposição do povo, através da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Parabéns, Wagner, a toda a equipe da Romu, toda a equipe da Guarda Civil, fazendo um belo trabalho aí, tirando o marginal de circulação. Wagner, obrigado, boa semana para nós. Vários, excelente semana, e tenho um presente nosso guardado para você lá, em breve eu te entrego para você levar lá para o sítio, tá bom? Pode deixar, viu? Eu estou nessa vibe aí de cuidar do sítio, reflorestar e fazer a minha parte por um ambiente melhor. Obrigado, viu, Wagner? Por nada, com Deus, meu irmão. Um abraço, com Deus. Um abraço, com Deus.